olá meu amigo olá minha amiga seja bem vindo e bem vinda ao quadro quentinhas da ciência aqui é o lugar onde você vai entender as notícias da ciência que foram destaque na semana de um jeito bacaninha eu sou o daniel ângelo e só tenho um pedido pra você que é muito fácil põe o seu dedinho nesse botão vermelho inscreva-se no canal e se torne uma pessoa melhor e se não for pedir muito ativa o sininho você deve ter acompanhado desde terça-feira a notícia de um ciclone que causou destruição e infelizmente até mortes no sul do brasil a notícia nem é nova porque ele já se deslocou para o oceano embora ainda possa causar ventos fortes caiu pinheiro em cima do carro meu deus mas se você está confuso com os nomes dos sistemas meteorológicos e ainda não sabe a diferença entre ciclone ciclone extra-tropical ciclone bomba furacão e tufão eu vou contar pra você aqui você vê um furacão desse lado um tufão e este é um ciclone tropical consegue perceber a diferença não furacão é porque não tem diferença furacão tufão e ciclone tropical é tudo a mesma coisa são tempestades com massas gigantes que giram e produzem ventos com velocidade igual ou superior a 119 quilômetros por hora tem nomes diferentes só por causa da região em que se forma nos estados unidos méxico e caribe recebem o nome de furacão na ásia chama-se tufão do leste da áfrica até austrália recebe o nome de ciclone tropical duas curiosidades sobre furacões quando se fala em olho do furacão que a região central dá-se a impressão de que é o pior lugar do mundo para se estar mas na realidade no centro de um furacão tudo é calmo no hemisfério norte os furacões giram em sentido anti horário já no hemisfério sul eles giram em sentido horário beleza aqui no brasil a ocorrência de furacões é pequena e normalmente eles permanecem no oceano mas essa semana vimos um ciclone extra-tropical atingir o sul do país nesse caso o nome extra-tropical também faz referência à região de formação que é essa área do planeta fora da zona tropical por isso extra-tropical e bomba agora tem mais esse adjetivo para o ciclone extra-tropical pois é não foi um termo inventado pelos braga boys nem pelo pessoal do furacão 2000 cada referência em quem escreveu esse roteiro ciclone bomba é um termo técnico oficial quando a pressão do ar cai muito rápido no centro do ciclone ele é categorizado como um ciclone bomba me diz aí você fica impressionado com raios 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 a eletricidade atmosférica tem seus perigos mas o fenômeno é lindíssimo e você sabe qual foi o maior raio já registrado na história pode se encher de orgulho porque ele aconteceu em território brasileiro foi em 31 de outubro de 2018 mas a organização meteorológica mundial só divulgou agora o registro do maior raio do mundo ele foi captado por satélite e teve nada mais nada menos do que uma extensão de 709 quilômetros indo do oceano atlântico até argentina passando pelo brasil e teve outro recorde matéria de raios que foi o de maior duração ocorreu na mesma região foi um raio que iluminou o céu da argentina no dia 4 de março de 2019 e teve duração de 16,73 segundos tem noção a gente está acostumado com raios rápidos flashes de luz de repente aparece um que dura quase 17 segundos não significa que isso nunca tenha acontecido antes a detecção de raios é feita através de uma rede de antenas e gps com as peças posicionadas em solo essa rede não consegue registrar extensões tão grandes das metodologias mais modernas usam satélites e conseguem captar eventos extremos como esse show em o time-lapse é uma técnica de gravação de vídeos usada para registrar alguma coisa que leva muito tempo para acontecer tipo uma flor desabrochando um edifício sendo construído o deslocamento de nuvens provavelmente o seu smartphone tem essa função no aplicativo câmera para usá-la você só tem que deixá-lo bem fixado apontado para o que você quer gravar e esperar depois ele gera um vídeo curtinho de alguma coisa que levou horas para acontecer é uma função muito legal a nasa divulgou um time-lapse incrível feito pelo observatório de dinâmica solar que passou 10 anos fotografando o sol foram tiradas 425 milhões de fotos em alta resolução tá curioso? tá curiosa? dá uma olhada como ficou o que você está vendo é a compilação de 10 anos de imagens e um vídeo que dura uma hora ou seja cada segundo aí desse vídeo equivale aproximadamente a um dia 24 horas algumas curiosidades você vai perceber que às vezes dá uma piscada no vídeo isso não é um anúncio da Jequiti desculpa eu não resisti vamos voltar para o vídeo você vai perceber que às vezes dá uma piscada no vídeo o observatório de dinâmica solar é um satélite em órbita da terra apontado para o sol então quando a terra ou a lua passam entre o equipamento e o sol ele perde a imagem e fica esse apagão em 2016 o aparelho ficou uma semana com defeito aí o apagão foi maior e tem uns trechos em que o sol fica fora de centro é por causa de momentos de calibração do instrumento com essa imagem dá para ver períodos de maior e menor atividade solar não sei se você sabe mas o sol tem um ciclo de 11 anos também dá para ver as erupções solares e o trânsito de planetas e olha que capricho até uma música foi especialmente composta para esse vídeo ela chama-se Solar Observer e é do músico Lars Lennon muito legal dá vontade de ficar assistindo o vídeo todo né pensando nisso eu deixei aqui na descrição o link para o vídeo completo da NASA então quando você tiver uma horinha sobrando assiste lá para pegar todos os detalhes é isso hoje eu tenho um recado para você esse quadro estava subindo no nosso canal toda sexta-feira mas a partir de semana que vem ele passa a entrar às quintas-feiras no mesmo horário às 19h atendendo a pedidos de milhões de cartinhas que recebemos dos nossos fãs agora se você já se acostumou a assistir às sextas-feiras tudo bem ele vai estar lá para você acompanhar as notícias recentes e curiosas da ciência e da tecnologia e a tradição está mantida todo final do episódio eu trago um pensamento mas não é de graça não você tem que descobrir o autor e colocar aqui nos comentários aí vai quem disse essa frase? nós somos feitos de poeira de estrelas bonita frase hein a explicação é sensacional vamos conversar aqui nos comentários então comenta aí e não esquece de se inscrever hein até o próximo vídeo